Música Provedoria Direitos Humanos recomenda para o Governo a solucionar o problema de falta de Imoruk. Liga o problema de falta de Imoruk e Rai Laran, nevetou agora sem preocupação pública. O Provedor de Ex-Humanos de Justiça, Virgílio Guterres, o governo, a solucionar o problema. Ele refere também a falta de Imoruk para o risco de imediato. O provedor atorna preocupação com o hospital nacional. Há um modo que tem que dizer, a bela falta. Não é a colher com um porcentagem. Então, um porcentagem não é direito a ter acesso. Então, a bela só que atoram a porcentagem. Um por cento direito, mas a bela. O cidadão vai fazer o tratamento e o hospital, que é clínica, que é o doutor, for receita, receita, amor, é o que tem que ir. Também, a Constituição lhe garante, o cidadão é direito, atendimento no tratamento de saúde, que é gratuito. Agora, o cidadão vai retar o tratamento, depois receita, amor, vai, o cidadão vai choçar a palha clínica, não é violação, o cidadão é direito. Não é a mim e recomenda a parte do governo. Provedor Mosa Crescenta, se estabelece equipa conjunta Ida, a nesta advocacia para o problema falta imoro no aprovisionamento Ida. O PDHJ, a comissão, ou a equipa conjunta Ida, a verificação Ida e o hospital, inclui aprovisionamento quando vai imoro, possivelmente se assurou a ministra, ou a vice-sira, a preocupação Ida. Mas Ida não precisa de tempo. Qualquer processo de averiguação, não é que Ida não precisa de tempo. E eu recomenda que o governo intervenção tem que usar medidas como cooperação bilateral, cooperação com a organização mundial saúdina, e a garantia a imoro da hospital no centro saúdina. Dada uma imoro da imoro vital, essencial no necessário no Instituto Nasional Farmacia no Produto Medico por cento tono resíngida, no por cento neng nul resíngida no magistrado Ida, também no governo apoiatang orçamento milionvalu. Sosa imoro, quando deve aguentar ou tinang hidratan. Rochimadia, Zaminos Santos, ZMN.